E aí agora a música que a gente vai cantar se chama Dona de Mim Que é minha música de trabalho Acho que a gente também nunca cantou essa música assim, né? Primeira vez, muitas coisas inéditas Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Danço duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei em marizes Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Dona de mim Dona de mim Já não me importa a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenha Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei em marizes Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Ai 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 Amém.